Vou mostrar pra vocês agora o Museu Romano, né? Eu tô em Gênova, tá? E mostrar pra vocês, esse museu, ele é dedicado aos imperadores de Roma. Então, aqui nesse museu, na antiguidade, na verdade é um palácio romano antigo. Então, os imperadores, eles vinham aqui nesse lugar chamado Gênova, nessa cidade da Itália, eles vinham falar de negócios, né? Então, assim, mas não era um negócio qualquer. Era toda a trajetória econômica, todo o comércio do Império Romano e Europeu. E até hoje, essa cidade de Gênova é potentíssima em relação a bancos. E ali em cima, tem a imagem do Imperador Romano. Obrigado. 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 Obrigado.